Uma nova profecia promete chacoalhar a Igreja Evangélica Brasileira e eu quero falar aqui acerca dos detalhes dessa profecia relacionada ao mês de junho de 2021. Nesse vídeo, eu quero trazer algumas revelações importantíssimas acerca da Bíblia e o que essa profecia para junho tem de verdade. Ela realmente pode se cumprir ou não? Você acredita em profeta na atualidade? Sim ou não? Meu nome é Ney Santos, esse é o canal Jesus Me Defenda e eu quero convidar você a saber um pouco mais acerca dessa profecia do mês de junho. Segundo ela, junho vai ter muito sangue, junho vai ter muita dor, junho vai ter muito pranto. Se você é o tipo de pessoa que crê nessas profecias e procura se guardar e se prevenir contra esses possíveis acontecimentos catastróficos, eu tenho uma palavra para você. Porém, se esse não é o seu caso, se você não crê em profecias e acha que isso não é bíblico, que isso só acontecia no tempo do Antigo Testamento, eu também tenho uma palavra para você. Aliás, eu já até falei acerca dessas profecias em outro vídeo bem abrangente que eu vou deixar aqui no card para você ver. Eu até recomendo que você veja primeiro esse vídeo que está aparecendo aqui para que depois você volte e assista esse. Mas é claro que isso vai ficar a seu critério, faça como você achar melhor. Gente, o que eu vou falar aqui é somente a minha opinião. Opinião essa que eu formei com base no meu conhecimento das Escrituras Sagradas. Ou seja, com base na interpretação que eu faço dos textos bíblicos. E a Bíblia deveria ser um livro que ajuda as pessoas a ter um equilíbrio acerca da vida religiosa. Mas nem sempre é isso que a gente vê. Especialmente nos últimos tempos, há cerca de um ano pra cá, muitas notícias apocalípticas começaram a tirar tranquilidade das pessoas. Há quase um ano apareceu uma profetisa lá dos Estados Unidos, profetizando três dias de escuridão que tomaria toda a terra e coisas terríveis iriam acontecer. Esse vídeo viralizou pelo mundo. Especialmente aqui no Brasil, teve um monte de profetisa, de profeta, que acabou também gravando vídeos tratando desses tais três dias de escuridão que acabaram ficando só na expectativa. Passaram-se os três dias, passaram-se meses, um ano, e não se cumpriu a profecia dos três dias de escuridão. Um pouco mais recente, alguns meses atrás, apareceu um pastor que profetizou a passagem do Cavaleiro da Morte pelas ruas do Brasil no dia 30 de março, falando que seria uma madrugada do terror, com muitas mortes, pessoas caindo pelas calçadas, vidas ceifadas, um caos total. Chegou o dia 30 de março e nada aconteceu. Tudo dentro da mais perfeita normalidade. Mas e agora? Será que pode-se cumprir essa profecia acerca do mês de junho? Primeiro eu quero falar algo pra você que não acredita em profecias. Ou pra você que pensa que profecia é coisa do Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia nos mostra que sim, existem profetas e profetisas também no Novo Testamento. Inclusive, se nós olharmos para Atos capítulo 11, verso 28, nós temos um profeta chamado Ágabo que profetizou nos dias do apóstolo Paulo. Lá está escrito assim, Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Está aqui uma profecia no Novo Testamento que se cumpriu. Crédito para o profeta Ágabo. Lá em Atos capítulo 21, versículos de 8 a 12, nós temos também mais uma situação, dessa vez, de profetisas. No dia seguinte, partimos e fomos para a Cesareia e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali, alguns dias desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo e, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Bem, aqui nesse texto nós ouvimos falar de profetisas e ouvimos falar mais uma vez do profeta Ágabo que trouxe uma profecia e que, de fato, se cumpriu. Aquilo que ele predisse acerca de Paulo realmente se cumpriu. Aí eu pergunto, qual é o papel da profetisa ou do profeta? Ou por que não perguntar, qual é o papel da profecia? A Bíblia responde. Qual é o papel da profecia? 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 nos diz Mas o que profetisa fala aos homens Edificando, exortando e consolando A profecia tem um papel E esse papel está aqui Na primeira carta a Coríntios capítulo 14, versículo 3 O papel da profecia é tríplice Edificar, exortar, que também pode ser traduzido como Encorajar, animar e também consolar Note que o papel da profecia, segundo a Bíblia Nunca é causar pânico, amedrontar, provocar o caos Aí eu pergunto Qual é o efeito dessas tais profecias ou revelações Na nossa nação nos últimos tempos? Em nada essas tais profecias tem edificado, exortado ou consolado Pelo contrário, isso tem causado mais medo e perturbação E por que isso? Simples, muito simples Isso não vem de Deus Repito, essas profecias não vêm de Deus Isso faz parte de um comportamento que se tornou comum E até normal no meio religioso É aquilo que o apóstolo Paulo chamou de culto de si mesmo Ou seja, a maioria das pessoas que liberam essas profecias Que a gente poderia chamar de profetadas Elas não estão falando em nome de Deus E uma das evidências é o fato da maioria dessas pessoas Buscarem atenção para si mesmas Note que muitos desses tais profetas ou profetisas de hoje São bem diferentes de Jesus na sua conduta Muitos usam os púlpitos e altares das igrejas Para berrar, gritar e acusar as pessoas Diferente de Jesus que disse Venham a mim todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para as suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 Versos de 20 a 22 está escrito Não tratem com desprezo as profecias Mas ponham à prova todas as coisas E fiquem com o que é bom Afastem-se de toda forma de mal Acolha também o conselho do apóstolo João Que diz em sua primeira carta Capítulo 4, versículo 1 Amados, não creiam em qualquer espírito Mas examinem os espíritos Para ver se eles procedem de Deus Porque muitos falsos profetas Têm saído pelo mundo Bem, por fim eu quero dizer que O mês de junho Em nome de Jesus Cristo Será só mais um mês Onde nós vamos ter muitas oportunidades De sim, avançar, crescer, prosperar Assim também como podemos enfrentar Muitas crises, dificuldades, doença na família Talvez perda de emprego Mas seja qual for a situação É importante que nós nos lembremos Nada disso é novidade para nós O nosso mestre O nosso Senhor Jesus Cristo No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33 Nos alertou acerca desse tempo Ele disse No mundo tereis aflições Mas tenham bom ânimo Porque eu venci o mundo Assim como o nosso mestre venceu Segundo o apóstolo Paulo É nele que nós somos Mais do que vencedores Em Cristo Jesus Haveremos de vencer as barreiras Os obstáculos Sejam do mês de junho, julho, agosto, setembro E de todos os anos que estão pela frente Enquanto o nosso mestre não voltar Em nome de Jesus Você vai sim superar todas as adversidades E vencer Para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal Porque diariamente eu gravo dois vídeos Trazendo a palavra de Deus E uma oração de fortalecimento Para que você possa vencer as adversidades do dia a dia Inscreva-se no nosso canal Ativa as notificações Escolha receber todas Dá o seu gostei Compartilhe essa mensagem com mais pessoas Para que assim o nosso Deus possa tranquilizar os seus corações Se você tiver tempo para ver mais um vídeo Dá uma olhadinha nesse vídeo que está aparecendo aqui Clica nele Ele também pode edificar a sua vida Fique com Deus Eu estou indo com Ele também Música 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 Amém.